Já tenho as quatro pontinhas recheadas, vou botar um pouquinho de recheio aqui pra esse meio. Não é muito recheio, a estrela não é gorduchinha, ela só é fofinha. Então, não atola de recheio, porque senão ela vai ficar estranha, perde as proporções das pontas, tá? Ajeita pra preencher tudo, mas sem ficar cheio demais. Vai aos pouquinhos, pega um pedacinho de fibra, coloca lá, sente como tá o andamento do recheio. Se precisar botar mais um pouquinho, bota mais um pouquinho, se precisar tirar, também tira. Ó, pra mim aqui tá o suficiente, porque a gente depois que terminar de costurar essa outra ponta, ainda precisa puxar um pouco de recheio pra última pontinha, que a gente ainda não recheou. Agora, é só continuar a costurar aqui, cuida pra não pegar a fibra, bota pra dentro esses fiozinhos, continua costurando essa pontinha, que eu já te mostro como a gente faz pra trazer o recheio pra essa ponta aqui. Aqui, eu já terminei de costurar a última pontinha, trouxe o fio pra cá, pra outra, pra não atrapalhar. E agora, a gente vai trazer o recheio pra cá, tá vendo? Ó, que ela tá vaziazinha. Então, aqui, vou pegar minha agulha de tapeceiro, vou espetar num ponto aleatório qualquer aqui, ó. Tá vendo? Eu espetei pra baixo, onde tem fibra. E aí, eu vou puxar a fibra lá pra frente, lá em direção à pontinha. Vai subindo, vai caminhando aqui com a fibra, até que ela preencha lá também, que ela consiga se espalhar e chegar lá na pontinha onde a gente quer. Vai puxando ela, assim. Cuida pra não abrir muito teu ponto, mantém a agulha meio paradinha ali, sem abrir demais. E vai puxando, levando a fibra pra lá, tá vendo? Já recheou? Agora, a gente ajeita os pontos aqui, dá uma apertadinha, assim, ó. Ajeita. E tá todo mundo recheado e tá pronta a nossa estrelinha. Ajeita. 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 Legenda Adriana Zanotto